Anitta! Anitta, por favor, Anitta, me escuta só um minuto, por favor. Tomás, por favor. Olha, eu não quero falar com ninguém dessa escola, eu te peço. Olha, por favor, Anitta, no mínimo me escuta, por favor. Olha, eu sei que eu vacilei, eu sei que tudo estava... Olha, perdão, eu me sinto muito mal. Você vacilou com seus amigos, Tomás. Ok, mesmo eu me pagando porque eu ajudava nos deveres, não tem nenhum direito de me humilhar e de me tratar assim, Tomás. Anitta, eles são uns estúpidos. Eles não têm o direito de te tratar assim, tá? Você quer saber? Por favor, fica, Anitta. E não somente são estúpidos, são bobos e não sabem valorizar o que tem, Tomás. Eu daria o que fosse para estar na escola. Exatamente, exatamente. Olha, Anitta, Anitta, eu te prometo que para o ano que vem eu faço o possível para você ter uma bolsa. Tomás, olha, não diga coisas assim só porque não quer que eu vá, ok? Tá? É, sim, eu não quero que você vá. Olha, eu prometo que ninguém vai mais tocar a mão em você. Por favor, Anitta. Fica, Anitta. Eu acho que ele não gostou. O que aí? Como é que é? Talvez tenha que esperar um pouco isso. É que assim não rola, não deu para a gente ensaiar, né? Olha só, desculpa, mas na verdade, eu acho que... Não. Que vocês desafinaram feio. Não, eu não sei que desafinou. Não, você quer sempre... Não, você quer sempre... Não é todos os discos que se vê gente com tanta energia, com tanta força. Realmente, é verdade, hein? Muitas felicidades. Obrigado. O que você quer dizer que a gente... Isso quer dizer que... Every BD grava seu primeiro disco. Sabrina. Tudo bem? Por que demorou tanto a chegar, hein? Se quiser, na próxima veio de jato, então. Não, bom, eu disse isso porque não via a hora de te ver outra vez. Vem cá, você já ficou sabendo que a RPD já assinou com o papai? Sério? É. Olha, mas que legal, fico muito contente por eles. É, na verdade estão felizes. Jack, se quiser, vamos comemorar com eles, por isso eu vim aqui te pegar. Ah, bom, acontece que... Ah... Não tem vontade de ir comemorar com os amigos? Não, não é isso. Acontece que eu prefiro comemorar primeiro isso. Não, 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 espera. Acho que entendeu tudo errado. Eu só quero ser sua amiga. Mas... Mas como? Você ficou me paquerando o tempo todo e... Você se lembra daquela... Olha, isso não aconteceu. E desculpa, Tassi, eu te fiz acreditar em outra coisa que não é, mas eu sou sua amiga. Ah, claro. Perdão, fui eu que interpretei mal as coisas. Mas vamos, vamos comemorar com eles. Não, se quiser vai você, eu vou ficar aqui. Eu entendo, mas... Isso vai ficar só entre nós, tá? Uhum. Bom, eu vou ao banheiro. Sem gata. Sem carro. To be or not to be. That's the question. Ok, gente. Nunca é demais dizer que se confio em vocês é porque realmente vejo o potencial. Mas só espero que vocês confiem em mim como eu confio em vocês. Claro, claro. Da mesma forma, por favor, ok. Tá, é claro. Dá licença um segundo, sim? Tá. Alô? Ai, tô nervosa. Não me diga. Tudo bem. Eu juro que não tinha ideia do tempo em que... Mas passou voando. Sei, te vejo em um minuto aí. Você me espera aí, claro. Vai. Gente, eu peço mil desculpas, tenho que sair agora rapidamente, mas olha... Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Nós agradecemos. Valeu, cara. Obrigada. Obrigada. Tá ligado em vocês, hein? Como hoje é no teste, ok? Muito obrigada, hein? Valeu. Já sabem, eu agradecido aqui sou eu. Obrigada. Esse disco vai ser um boom. Muita garra, como sempre. Ah, obrigada. Ficamos em contato. Tá, obrigada. Obrigada. Ai, amor. Ai, amor. Ai, gatinho. Que coisa que eu ia. Parabéns. Olha só, gente, eu tô indo pra lá. Alguém vai? Alguém tá indo pra lá? Não, eu te acompanho. Parabéns. É, vamos. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Tchau, vai, garota. Escuta, olha, Roberta, então, você e eu, nós vamos pra minha casa pra fazer os gritos das animadoras. Tá bem, Barbie, que parte do eu não vou, não ficou clara? E que parte do eu, não estou te perguntando, você não entendeu. Ai, a gente não tinha combinado de sair pra... Ah, gatinho, bebê, não. Não, 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 a gente tinha combinado, sim. Olha, 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 escuta, escuta, tá? Olha, eu, eu vou fazer o lance das animadoras, porque além de animar toda a equipe de futebol, nós também vamos animar o aniversário dos menininhos da casa do pai, Tchintia Tchoma, porque... Tchintia o quê? Tchoma, Tchintia Tchoma. Então, isso me interessa e eu preciso, eu preciso fazer... Também deve importar que já tínhamos combinado. Mas nós podemos sair outro dia. Quer dizer que você tem tempo pra isso, você tem tempo pras animadoras, mas não tem tempo pra mim. O que que é isso? Não, olha só. Ai. Eu. Então tá, né? Valeu, então vamos, vamos. Não, olha só, estão esperando a gente. E o Diego quer uma carona? Não, não, não se preocupe, eu tenho que ir pra casa da minha namorada. Ai, tá namorando? Que milagre! Ai, que milagre! Milagre? Por que milagre? Porque olha também com a gente. Por que milagre? Não, 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 vou ficar, vou ficar, mas valeu. Então, vamos, né? Vamos. Vamos, senão vai ficar tarde, muito tarde. Tá, vamos. Tchau, Miguel. Tá, a gente se vê, a gente se vê. Vamos, gente! Miguel, um prazer. Valeu. Sabe disso, me amarre em você. É, tchau. Eu também. Valeu, se cuida, hein. Raquel, mas eram só uns exercícios, só isso. E por que você teve que fazer tudo? Porque ela me pediu por favor. Por isso ou por que te agrada? Olha, a Sol é loura e eu não gosto das louras. E, aliás, ela é muito hipócrita. E meio anã. Não, anã. Então não gosta nem um pouquinho? Não. De quem eu gosto um pouquinho é de você. Mas só um pouquinho, hein. Vire o Sol. Evidentemente, ele não gosta de você. Quem esse estúpido acha que é pra eu não agradar? Vamos ver se eu não agrado. Viu só, Selina? Eu te disse, o Maxi gosta de você e não da celularinha de bolso. Eu te disse, o Maxi gosta de você e não da celularinha de bolso. Eu te disse, o Maxi gosta de você e não da celularinha de bolso. Eu te disse, o Maxi gosta de você e não da celularinha de bolso.